Na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, estão os produtos mais conhecidos da WEG. Os motores elétricos de baixa, média e alta tensão. Projetados para uso geral e também para aplicações específicas, nossos motores possuem diferentes tamanhos, potências e modelos. E todos eles têm em comum a alta eficiência e confiabilidade. Os motores elétricos são utilizados em equipamentos que necessitam converter energia elétrica em movimento. Como sistemas de ventilação, bombeamento e movimentação de pequenas e grandes indústrias para os mais diversos segmentos. É também aqui que incluímos os redutores e motorredutores, utilizados em aplicações que exigem maior força e controle de velocidade. Além dos drives e contos projetados para controlar a velocidade, converter energia e garantir a ininterruptibilidade de sistemas essenciais, como hospitais e sistemas de telecomunicações. É ainda nesta área de negócio que se encontra a nossa diversificada linha de disjuntores, quadros elétricos, botões, sinaleiros e chaves de partida que garantem maior segurança e melhor funcionamento dos mais diferentes equipamentos. Com alta capacidade tecnológica e produtiva, a WEG também fabrica eletrocentros sob medida para a necessidade de cada cliente. Toda essa qualidade se estende para o segmento de construção e infraestrutura, com a fabricação de painéis elétricos, clubes industriais e quadros de distribuição, além de tomadas e interruptores residenciais. Essa ampla área de negócio abrange também retificadores e estabilizadores que protegem equipamentos e informações eletrônicas de empresas, indústrias, hospitais e diversos outros segmentos onde a energia não pode faltar. É pensando nisso que a WEG também disponibiliza ao mercado completos sistemas de armazenamento de energia. Para tornar a indústria 4.0 realidade, a WEG conecta pessoas, máquinas e sistemas através de soluções digitais desenvolvidas para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o impacto ambiental. Além disso, a WEG confia na mobilidade elétrica para levar a sustentabilidade mais longe. E por isso desenvolvemos Powertrain para veículos pesados elétricos e uma moderna linha de estações de recarga já presentes em várias cidades. FOREMThen Mas convertei Inscreta 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 U worden Un Pro Pro 14